Quer fazer um teste pra saber se realmente tu queres ser um guitarrista? Oi, eu sou Daniel Chermon e este é o Guitarra Pra Todos de hoje. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar sobre essa pergunta aqui. Quero realmente ser um guitarrista? Então tem um simples teste que eu vou fazer aqui pra realmente saber se tu queres ser um guitarrista. E o teste é o seguinte. Lembra daquele exercício de um, dois, três, quatro? Pois é. Eu quero fazer um teste de resistência contigo. Quero que vocês pratiquem esse teste em casa pra ver se realmente tu queres ser um guitarrista. É muito simples, não vai nem levar, sei lá, cinco minutos de teste. Mas se tu passar desse teste é porque realmente tu queres ser um guitarrista. Tu tens que fazer exatamente isso aqui que eu vou fazer agora. E aí, gente, beleza? 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 Não falei que era rapidinho? Por que que eu fiz esse teste aqui? É claro que é um pouco de brincadeira isso. Mas a ideia é o seguinte. Se tu conseguires ter paciência e persistência e dedicação pra fazer exatamente como eu fiz isso daqui. E ir e voltar sem errar, né? Seguindo uma bateriazinha eletrônica ou metrônomo. Significa que tu tens as qualidades necessárias pra se tornar um guitarrista. Porque um músico, no caso, em geral, seja ele guitarrista, seja ele qualquer outro que toque qualquer outro tipo de instrumento, ele tem que ter paciência, persistência, ele tem que saber que ele precisa executar o negócio do início ao fim, sem errar. Essa é a ideia. Porque sem isso, tu não vais conseguir ultrapassar as grandes barreiras que tu vais ter daqui pra frente. É um exercício super simples. Mas quem já conseguiu fazer esse exercício exatamente como eu tô fazendo aqui? Pelo menos uma vez na vida. Faz. Vai. Eu cheguei até a 12ª casa com o meu primeiro dedo e depois voltei. Fui. Voltei. Fui. Voltei. O correto é isso. Sempre que tu pegar uma coisa, vai do início até o fim. Persistência. Lembra do que eu sempre falo. Eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas pra alguns alunos eu falo isso. Que música é que nem aquele animal selvagem. Ele tá lá no canto dele. Ele não quer ser incomodado por ninguém. Não é verdade? Agora, se vem um caçador e, enfim, faz de qualquer jeito com ele, ou alguém que quer levá-lo pra domesticá-lo, mas não entende o que ele quer, não vai dar certo. Ele vai sair correndo. Ele vai fugir. Agora, se chega alguém que começa a estudá-lo, começa a observar o seu comportamento e tal, e tenta se achegar a ele, e aí vai, 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 vai conquistando, o animal selvagem vai pra junto do cara que tá tentando, né, levá-lo pra domesticar, enfim. É uma analogia que eu faço, né? Não é uma verdade absoluta. Mas, música é assim. Música, ela tá lá quietinha. Ela já tem o lugar dela, né? Agora, a gente precisa compreender e entender. E um dos principais problemas da maioria das pessoas que tocam e querem tocar é a falta de paciência. É a falta de persistência. É a falta de repetição. Então, tem que repetir. Faz esse teste. Faz esse teste. E, se possível, manda vídeo. Vocês têm meu WhatsApp que tá correndo por aqui. Manda o WhatsApp com o vídeo de vocês, mostrando o teste completo. Tá legal? É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.